O terror dos modinhas Com a mente pensante, mãe vou falar Precisamos conversar, falar da minha vida, dos meus problemas Minha história eu vou contar Desde pequeno fui aprendendo, convivendo com a malícia Mas a senhora, minha guerreira, sempre disse não desista Do seu sonho de ser feliz, se tornar alguém na vida Batalhar e conquistar, para poder chegar lá Mulher e dinheiro, tô sempre envolvido, mas cuidado com o perigo Tem muito que bate nas suas costas, dizendo que é seu amigo Essas palavras eu vou guardar dentro do meu coração Tomar atitude sempre correta, não agindo na emoção O jogo da vida, eu sei que é difícil Mas tive que aprender por Deus, você é a minha senhora mãe Amo você O jogo da vida, eu sei que é difícil Mas tive que aprender por Deus, você é a minha senhora mãe Amo você Com a mente pensante, mãe vou falar Precisamos conversar, falar da minha vida, dos meus problemas Minha história eu vou contar Desde pequeno fui aprendendo, convivendo com a malícia Mas a senhora, minha guerreira, sempre disse não desista Do seu sonho de ser feliz, se tornar alguém na vida Batalhar e conquistar, para poder chegar lá Mulher e dinheiro, tô sempre envolvido, mas cuidado com o perigo Tem muito que bate nas suas costas, dizendo que é seu amigo Essas palavras eu vou guardar dentro do meu coração Tomar atitude sempre correta, não agindo na emoção O jogo da vida, eu sei que é difícil Mas tive que aprender por Deus, você é a minha senhora mãe Amo você O jogo da vida, eu sei que é difícil Mas tive que aprender por Deus, você é a minha senhora mãe Amo você DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas